Agora a gente fala de uma história, mas parece aí um conto de Natal. Olha só, você tá na sua casa montando a sua árvore cheia de enfeites de passarinhos, por sinal. E de repente aparece um tico-tico e começa a fazer um ninho. Curioso, né? Quem conta isso pra gente agora são os repórteres Reginaldo dos Santos e Camila Silveira. Na árvore de Natal tem coruja, beija-flor. Agora o que essa família não contava na decoração era com um ninho de tico-tico de verdade. Montei a estrutura básica da árvore e deixei pra colocar os enfeites no outro dia com as crianças. Curiosamente no outro dia já tinha alguns enfeites. Tinha muito matinho, folha, sujeira, assim. E aí eu tirei, eu não deixei, eu não sabia o que era, limpei. Aí nós começamos a colocar os enfeites, ela entrou e começou a fazer um ninho com a gente, mesmo com a gente. Aí eu comecei a colocar os meus passarinhos e ela começou a fazer o ninho dela. E quando a árvore cheia de pássaros ficou pronta, lá estava o enfeite mais precioso. Foi bem inesperado, né? Mesmo a árvore tendo como tema mais animal, pássaro, assim, um passarinho de verdade fazendo um ninho na minha casa não é uma coisa comum. Mas foi bem legal. E essa coincidência deixou a Rê tão intrigada que ela foi até pesquisar mais sobre o tico-tico. E descobriu um significado ainda mais especial. Um dos nomes populares do pássaro é Jesus de meu Deus. Nós ficamos mais felizes ainda, né? Porque além do nome ter tudo a ver com a época, ele veio numa árvore de Natal, que o tema eram os pássaros. E além do símbolo, né? Que é o mais importante de tudo isso, é o símbolo da vida. E olha, elas têm cuidado com muito carinho dessa família que se instalou na árvore de Natal. Agora as portas da casa estão sempre abertas para que o casal de tico-tico possa alimentar os filhotes. E é um tico-tico, mas a mãe parece mais uma coruja, viu? Não desgruda dos filhotes. E ai, se alguém não deixa ela entrar para levar o alimento. A gente está tendo que deixar a porta e a janela aberta, que ela entra e sai toda hora. Quando acaba ficando fechado, ela começa a ficar brava, fazer barulho. Agora a torcida é para que eles continuem no ninho até o Natal. Mas uma coisa é certa, esses passarinhos não fazem só parte da decoração natalina, não. Já são da casa. A porta vai continuar aberta. A hora que eles quiserem, eles podem entrar. Se não tiver árvore de Natal, aonde eles quiserem, eles serão bem-vindos. A hora que eles quiserem, eles quiserem, eles quiserem, eles quiserem. Então não se tem aqui, eles quiserem, eles quiserem, eles quiserem. Obrigado.